E aí pessoal, eu sou o Steffi Rô e vocês estão no vlog Foda-se. Eu vou mostrar o meu fundo pra vocês, que no caso é meus posters ali. Mapa do mundo, não sei se dá pra pegar direito aí. Vou mostrar pra vocês. Tá bem perto, gente. Ele é pequeno, eu sei, mas me ajuda muito quando eu quero saber onde tá as coisas, porque é numa folha só e tudo mais. Isso aqui é uma xerox que eu fiz da minha mão, sei lá porquê, eu sou doente mental, faço esse tipo de coisa. Aqui são os signos e na ordem do formato mesmo deles, eles são essa constelação, né? Porque essa é uma constelação. É realmente, esse aqui é mais pra fora, esse aqui também, aí eles vêm retinho, é mais afastado. Eu pesquisei e vi que é essa formação, então resolvi colocar essa formação. E aqui, eu tô tremendo, e aqui com esse brilho muito horrível, esse brilho bosta, é um poster de Harry Potter Relíquias da Morte 1, porque eu sou muito fã de Harry Potter, e não sei porque ainda não fiz um vídeo falando de Harry Potter, né? E... Fui!